Tinha uma relação de compartilhar a educação. Ao contrário, o que eu queria fazer era completamente anulado. E pela ameaça, pela força, eu me anulava também. Eu não quero mexer com essa pessoa, porque eu não sei do que ela é capaz. Dois anos que eu passei separada de corpos, que eu dormi no quarto do meu filho, eu trancava a porta, não sei, eu tinha medo, entendeu? Ele brigou comigo, pegou o meu filho e levou. Largou a escola da criança, entendeu? Então, foi o estupim para que eu fosse, então, para a Defensoria Pública, para abrir um processo de divórcio. Mas ele assediava muito a criança. Eu ficava a semana, eu tinha a guarda, eu ficava a semana com ele, mas todos os finais de semana ele passava com o pai. Férias. Pegava na porta da escola, no dia que acabava a aula, ele pegava o filho e só me devolvia no dia que ia começar as aulas. Se era 15 dias de férias, eram os 15 dias com ele. Se era um mês de férias, era um mês de férias com ele. E assim, coisas piores, né? Por exemplo, dia das mães. Dia das mães, eu não estava com ele. Daí eu telefonei e falei, olha só, hoje é dia das mães. Aí ele no telefone para mim, ué, dia das mães vai ser uma merda de mãe. Entendeu? E o meu filho ouvia, porque estava do lado do telefone. Isso começou a gerar uma insatisfação dentro de mim. Eu falei, eu não posso permitir isso, porque quando o meu filho voltava para casa, das férias com o pai, ou do final de semana, ele nem olhava para a minha cara. Ele entrava pela porta e nem olhava. Eu não conseguia falar com ele, ele ficava travado. Entendeu? E agressivo. Mas eu só fui conseguir um beijo dele no rosto, né? Que eu conseguisse dar um beijo no meu filho aos 18 anos. Tamanha o descrédito que ele tem em mim. E às vezes eu quero dar uma certa liberdade para ele, Às vezes eu gostaria de poder estar mais, conversar mais alguns assuntos com ele. Mas como se lá atrás eu não soube ocupar esse lugar de mãe? Eu não soube. Eu fui tirada desse lugar. Então como? Como assim, esse poder dessa pessoa, né? Influenciou tanto a minha relação com ele, né? Dessa forma, mas por mim também. Porque eu também me submeti a isso, mas eu me submeti por medo. Entendeu? Chega um momento que a coisa, você se resseca um pouco por dentro também. Entendeu? De tanto que você é massacrado, né? Teu filho te maltrata por causa disso. Você é maltratado por ele. Mas eu sou mãe, compreendo. Sei por que está acontecendo isso. Mas você sofre essa indiferença da criança, né? Então assim, o que é você poder tocar no rosto, né? Do teu filho, ele tocar no seu, né? Pô, isso pra mim foi muito difícil. Então hoje a gente brinca. Hoje brinco com ele. A gente meio que voltou a ser criança. Porque tem que resgatar aquilo que ficou lá atrás. Perdido. Ficou perdido. Entendeu? Não tem esse tempo, não vai voltar mais. Vai voltar agora. Mas agora, entendeu? Eu não posso mais dormir com ele pra contar a historinha. Porque ele tem um metro e quase noventa. Não dá os dois na cama. Entendeu? Então como eu vou voltar a esse tempo? E fico vazio.